Salve, rapaziada, pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro. E aí, meus pit, como vocês estão? Tudo tranquilão? Hoje, o vídeo que vocês estão me pedindo, pra faz vídeo tirando x1 aí, hoje, x1 com emulation, meu parceiro molinha, que eu peguei destreinado, né? Que eu não sou besta, tirar x1 com emulation, com cabo treinado, demais. Tô doido não, meu amigo, eu tenho ajuízo. Tenho que pegar um cabo que tá três dias sem jogar, ele tava três dias sem jogar, trabalhando todo dia. Eu falei, vim, vamos tirar x1, mano, chega aí e tal. Mas, mesmo assim, ele tem um gelo muito rápido e tal, ele se movimenta muito bem, então ele vai me dar trabalho. Então, vamos tirar aquele x1zão. Escolhemos esse modo aqui, porque a gente não queria jogar de desert, mano, a gente não queria usar essas paradas. Então, você, caude paraquedas, deixa eu falar logo uma coisinha. Deixa o likezão, mano. Por quê? Me ajuda pra esse canalzinho aqui, que traz esse tipo de conteúdo de gatilho, gamepad. Eu preciso muito do seu like. E você aí, cara, se inscreva, mano. Se inscreva. Ó, mano, pra você não é muito importante, né? Mas, pra mim, é demais ter você por aqui, cara. Principalmente, um likezão pra ajudar a gente. Então, fortalece nós aí. Deixa nós fortão. Tá ligado? Tá ligado? Então, ajuda nós aí. Rapaziada, então é o seguinte, ó. X1zão e tal, daquele jeitinho. Opa, e falidão, como sempre, né? Mobili. 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 Mas, eu tô dando uns capinhas legais, porque eu tô com uma sense boa, cara. Eu gostei dessa sense nova que eu tô usando. Tal. É... Tá dando pra dar uns capinhas daorinha, marotinho. Ele até falou comigo. Rapaz, você não acerta peito, não. Mas, foi tipo isso, mano. Mas, tipo, o pai não tá lá nessas coisas, não. Rapaziada. É só no X1zinho aqui mesmo, aquele negócio. Só que eu tô dando uns pulinhos diferenciados, mano. Que... Cara, eu vou mostrar até pra vocês ali como que eu tô fazendo pra dar esse pulo. Porque eu pulo na esquerda num gamepad, né? Como vocês sabem, no mobpad eu pulo nele, né? Na esquerda. Porém, eu tô usando o analógico também pra pular. Mas, assim, é bem estranho, né? É um analógico pra pular, mas só pode fazer isso com o controle, né? Quem joga no controle aí sabe que tem um clique no controle, né? Dentro do mundo analógico. Então, eu tô usando esse clique aí pra quê? Pra pular. Mano, tem situações dentro de casa. Por exemplo, agora, ó. Tá ligado? Eu pulo e atiro ao mesmo tempo, tá ligado? Porque eu tenho essa facilidade com o analógico. Eu vou até mostrar em Handicam, tá? Aqui pra vocês. Mano, vocês vão achar engraçado demais. Porque tem uma surpresa, velho. Tem uma surpresa. Que vocês vão olhar assim. Mentira, velho, que você tá fazendo isso. Mentira, mano. Não acredito que você tá usando isso aí. Pra falar sério. Falar sério, mano. É tipo isso, ó. E eu vou mostrar em Handicam, mano. Handicam. Tá ligado? Então, se liga agora. Eu vou mostrar a Handicam bem direitinho, detalhadinho. Mano, vocês vão ficar surpresos, velho. Na moral. Olha a parada que eu tô usando. Pra me dar mais equilíbrio, mano. Nossa, porque... Analógico aqui no Asp, ele é bem pequenininho. E ele é bem ruim. Bem ruim pra você se equilibrar. Mano, eu quase desisti do Asp, sério. Por conta do Analógico. Eu ainda tô jogando por conta dessa treta que eu fiz aqui. Se ligue aí que eu vou mostrar em Handicam. Então, se liga aqui, ó. Olha o que eu estou usando ali na esquerda. Não, você não tá vendo um acessório hiper mega caro da Flight. Não, aquilo ali é uma tampa de detergente, pai. Sim, por que eu tô usando a tampa de detergente? Mano, eu precisava aumentar o tamanho do meu Analógico. Porque é muito ruim. O Analógico do Asp é muito pequenininho e tal. Então, eu peguei. Procurei meus Control Freak aqui. Mas foi tudo jogado fora, mano. Minha mulher barrendo e tal. Ele soltou do controle. Faz tempo que eu não jogo o COD, né? Tal. Ela acabou jogando fora. Achando que é algum lixo, né? Então, eu não achei nenhum. E eu precisava de algo pra ontem, mano. Pra deixar esse Analógico alto. E eu queria testar. Mano, eu acabei arrancando a tampa do detergente. Fazendo essa tretinha aí, velho. Ficou muito bom, mano. Muito bom. A movimentação, tipo assim. Deixa o cara mais seguro o Analógico, tá ligado? Pelo Analógico ser pequeno. Ele atrapalha um pouco. Mas como ele tá altinho agora. Nossa, a movimentação fica daquele jeito, pai. Insano. Então, mano. Eu falei, bora pro X1. Agora, se liga que eu tô com uma tampa de detergente dando muito capa. Uma tampa de detergente. Tá fazendo pra dar capa demais, pai. Agora, você que tá vendo esse vídeo aí. Não vai tentar fazer a loucura que o Frafá faz, não, mano. Tá ligado? Não vai colar uma tampa de detergente no Analógico do seu ASP, não. Compre o Control Fix, espero ele chegar. Veja aí. Eu acho que um Prex Box. Eu acho que dá certo. Você vai ter que fazer uma gambiarrazinha pra prender, né? Mas acho que dá certo, mano. Se não der certo, você faz uma tampa de detergente que nem eu aí. Faça a grudância toda aí. Bota um Durex aí. Durex não dá certo, não, né? Tem que ser um Durex Box. Um Superbond, né? Mas olha só a movimentação, o gelo. Bem bacaninha. Mano, tô treinando bastante. Sei que é muito difícil tentar tretar com o emulador. Principalmente os caras que jogam desbagaçadamente. Tem um cara que come, mano. Se esse cara é emulador hoje em dia... O emulador tá dominando o cenário hoje mesmo. A gente sabe disso. Que o mobile não tem vantagem de nada. O emulador tá comendo tudo. E se você for trocar com o emulador hoje em dia, é pedir pra passar vergonha, né? Mas, mano, o gelo rápido nós temos também aqui, tá? No Mobipedzinho a gente tá brincando. Porque a gente tem tecla igual vocês. Só que a gente não tem regedite na pôr do negócio da mira, não. Entendeu? Então... Nem sempre dá capa, velho. Infelizmente. Mas... A gente tem um gelinho rápido. A movimentação é legalzinha. Não é ruim. Eu sinto que não dá pra comparar com o emulador, né? É... Mas dá pra relevar. Então, a gente dá o capinha de vez em quando, né? Na cagada. Então, bota um gelinho insanamente gostoso. Tenta passar pro lado. Fica travado no gelo. Toma a capa fácil. Mas bota gelo, ó. Bota... Olha o inimigo lá abrindo. Eita, menina. Olha, eu pulei aí na analógica aqui, ó. Esse pulinho na analógica tá bem diferenciado, né, cara? É bem da hora, mano. Ajuda muito. Principalmente quando você vai ruxar dentro de uma casa. Eu que pulo na esquerda, tá, rapaziada? Eu que pulo na esquerda. Faça que ele tá do todo de emulador, né? É... Mas pra galera que pula na direita, continua do mesmo jeito. Não muda nada, não. É mais pra mim. Que tô pulando no meio. Eu não boto na direita, não. Se você botar... Pra pular... Pra pular... Na esquina... No botão. E botar ele na direita, na hora que você girar, ele vai travar. Ele não vai... Vai dar o... Parada certo. Bota aquele gelinho. Nice. Dá aquele tirinho. Bota aquele gelinho. Nossa, tem um gelinho muito gostoso, viu? É, mano. Gelinho aqui no motelete, já falei. Eu acho que já falei bilhões de vezes que o gelo aqui é muito fácil. E é muito bom. Quem usa sabe disso. Bora, filho. Bota a cara. Dentro do meu fra-fra. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí do X1, cara. Vocês estavam me pedindo faz tempo aí e tal. Eu não sou jogador de X1. Vocês sabem que eu sou muito ruim do X1. Na verdade, eu não sei nem se eu sou bom de jogar também, mas... A gente tenta, né? Mas pra X1 eu sou muito fraco. Mas como é um negócio brincando aqui, aquela coisa toda, sem analógico, sem aquela coisa, sem pressão, sem nada. Só pra botar gelo e dar tiro, bota gelo e dar tiro, bota gelo e dar tiro. Pra mim é bem gostosinho jogar assim. Eu acho que a maioria, quando vai brincar, vai clipar esses caras aí, eu acho que é isso mesmo que eles fazem também. Dar bala a bota gelo, dar bala a bota gelo, nada de analógico, porque analógico é chato. Pra jogar assim, lógico que pra jogar mobile, mano, coitado. Mobile pra jogar hoje em dia tem que usar analógico, mano. Se não botar analógico no meio, enfim, não dá capa, não arruma nada. Então, infelizmente, é isso aí. Mas pra X1, pra brincar, é só essa opção que a gente tem. A gente brinca assim que fica gostoso. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão aí pro Fra Fra. Valoriza nóis, se inscreva. Se você ficou até o final, deixa o like. Se inscreva também, se você não é inscrito. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho da mão junto, seu lindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho